Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém! Podem tomar assento, irmãos, meu muito obrigado. Antes de ler o texto sagrado e darmos início à exposição da palavra do Senhor, eu quero, ainda que de forma rápida, porém muito sincera, agradecer a Deus pelo privilégio que tenho de, obrigado, retornar ou de estar pela primeira vez nesta querida igreja e o que para mim se constitui de uma alegria muito grande. Também, mesmo na ausência ainda, eu quero honrar a Deus pela vida do pastor da igreja, o pastor Cláudio Caetano, por sua vida, seu ministério e sua família. Também a todos que nós já abraçamos e ainda assim o faremos. Quero também de uma forma especial agradecer ao pastor Rosalvo pelo contato feito, convite elaborado e dizer que para mim é um privilégio e eu me sinto abençoado por Deus por estar entre vocês neste importante trabalho, que é o primeiro simpósio de educadores cristãos. Nós já vamos dar início a esta primeira parte e nesta primeira parte nós vamos tratar sobre liderança como ministério. Eu já quero de início dizer aos irmãos que há aí nas suas mãos uma apostila que nós, parte dela foi elaborada por mim. Eu não vou estar aqui lendo a apostila com os irmãos. Primeiro que nós não viemos aqui para ler a apostila, mas a apostila será uma base e a exposição aqui será uma ampliação daquilo que está aí na apostila dos irmãos. Para isto eu lhe convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1 e encerraremos a leitura no versículo de número 5. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Então nós vamos tratar a respeito de liderança como ministério aí na página 19 da apostila que nós temos. Os irmãos e as irmãs que encontraram, primeiro aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1, por favor se manifeste dizendo amém. A palavra do Senhor diz assim, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E os que podem, digam amém. Que Deus, por graça, abençoe a exposição de sua palavra. Como nós temos destacado, a nossa proposta nessa primeira parte é tratar sobre liderança, mas liderança como ministério. Então, nossos principais objetivos aqui nesta primeira parte é conhecer um pouco mais sobre a natureza e os princípios de uma liderança espiritual. Quando eu digo natureza, eu estou falando a fonte, os princípios, as origens, as bases de uma liderança espiritual. Também identificar e reconhecer alguns erros que ocorrem muitas vezes no exercício da liderança. E às vezes esses erros ocorrem por alguns sem perceber, outros de forma perceptível, mas principalmente pelos apelos do tempo em que nós atravessamos as dificuldades do nosso tempo, os desafios do nosso tempo. E também, finalmente, estabelecer nesta parte inicial alguns princípios bíblicos para reparar esses erros e reencontrarmos o caminho bíblico e espiritual para o exercício de uma liderança verdadeiramente cristã. Se nós fôssemos procurar uma palavra para definir ou uma das palavras que mais tem sido usadas em nossos dias, seja por cristãos ou não, esta palavra é a expressão crise. Esta palavra é uma palavra que hoje tem estado em voga, tem estado em destaque, em virtude de tudo que, principalmente, o nosso país, ele tem atravessado e tem experimentado. Mas essa expressão crise, ela, na verdade, ela não somente toca a questão econômica, não toca somente a questão política, moral, mas também, e aí eu não estou falando só em aspecto de liderança cristã, e quando eu falo de liderança cristã, eu estou falando no âmbito geral e não específico, e não local, mas essa palavra crise, ela também tem tocado naquilo que diz respeito à liderança, no que diz respeito à figura de um líder, ou também à referência, ou à necessidade que o homem tem de uma referência. E quando nós pensamos em crise de liderança, no que diz respeito à vida cristã, à liderança cristã, isto se dá por algumas razões. Dentre essas razões, eu destaco a que eu considero a principal, que é o fato de que nós abandonamos, ou somos tendenciosos a abandonar, o princípio deixado por Jesus. E por que que geralmente nós somos tendenciosos a deixarmos o princípio deixado por Jesus de liderança? Porque o princípio de Jesus, ele é pautado pela mansidão, pelo serviço, quando você lê as Sagradas Escrituras sobre ministério, o padrão bíblico para liderança e ministério, não é o de ser servido, pelo contrário, é o de servir. E é justamente por vivermos em um tempo denominado pós-moderno, e não somente isso, mas os modelos atuais de liderança secular, e que às vezes nos deixam perplexos, e até somos tentados a adquirirmos esses padrões, e começamos a abandonar os padrões deixados justamente pelo nosso Senhor. Com base nisso, eu destaco esta primeira verdade, Deus, Ele não unge métodos. E aí, quando eu digo que Deus não unge métodos, eu estou sendo muito claro no que diz respeito a nossa outra tendência, que é de acharmos que porque determinado método está dando certo, nós achamos que ele pode ser importado para o âmbito da igreja cristã, o âmbito do povo de Deus, para conduzirmos algumas coisas dentro desta realidade. Agora, o fato de dar certo em alguns círculos, isso não significa que é um padrão estabelecido por Deus através da sua palavra. E aí, aqui é importante haver um destaque, que a nossa geração é uma geração marcada por aquilo que é chamado de pragmatismo, isto é, aquilo que dá certo. E aí não há muita preocupação com o que é certo, mas a preocupação é com aquilo que dá certo. Por exemplo, na própria prática da evangelização, isto aqui é só para dar um exemplo no que diz respeito à busca pelo que dá certo, em detrimento daquilo que é certo. Quando você pensa em evangelização, qual é o método correto para a evangelização? Qual é o padrão correto para a evangelização? A Bíblia não trata sobre isso. O que a Bíblia faz é justamente mostrar que o método deixado pelo Senhor é a pregação do evangelho. Mas a verdade é que, às vezes, há uma tendência pela busca daquilo que é mais atrativo, mais atraente, mais atual. Por exemplo, eu quando tive a alegria de pastorear, como pastor auxiliar, é claro, e eu fui fazer uma viagem, e numa dessas viagens que eu fui fazer, o pastor sabia que eu estava ajudando a pastorear uma igreja. Olha a pergunta que esse pastor me fez. Ele se voltou para mim e perguntou, pastor Elias, você está dirigindo igreja? Eu falei, eu estou tendo a alegria de dirigir uma igreja, auxiliar na direção de uma igreja. E ele me perguntou assim, e lá qual que é o esquema? Quando ele perguntou qual é o esquema, é claro que eu entendi o que ele quis dizer, mas eu, desde que eu não sabia muito bem o que ele queria dizer, para ver até onde ele era capaz de ir. Falei, mas como assim esquema, pastor? Ele disse, não, como é que vocês fazem lá para atrair o povo, para tornar a coisa mais... Eu falei, não, lá a gente faz duas coisas. Ele, o que vocês fazem? Eu falei, primeiro a gente ora, e ali depois a gente prega. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas só isso? Eu falei, como só isso? A gente ora e prega. Prega e ora. Porque esse é o padrão que o Senhor deixou para a sua igreja, no que diz respeito à evangelização. Então é preciso um olhar voltado, não somente para o fato de que é preciso liderança cristã, mas a Bíblia não diz só que é preciso liderança cristã. Ela estabelece o padrão de liderança cristã, que é com base no ministério. E aí quando você fala em ministério em um país como o nosso, em que ministério, e aí você já pensa nos ministros que servem ao lado do presidente da república, você já pensa em pessoas que estão num alto escalão. Eu, por exemplo, já ouvi vários obreiros querendo dizer a respeito do seu ministério, dizendo, vocês me respeitem, porque eu também sou ministro, ministro do evangelho. Ou seja, eles se colocam no nível daqueles ministros da fazenda, ministros não sei do que, da cultura, do trabalho. Porque dentro da perspectiva do nosso país, ministério é um alto escalão. Quando na verdade, biblicamente falando, ministério não é ser servido. Ministério é estar pronto para servir. Aleluia! Então, é preciso rever essa questão do que de fato a Bíblia quer dizer com liderança como ministério. Liderança como serviço. E aí quando você começa a atentar para o que a Bíblia, ela fala sobre liderança como ministério. O líder, e aí quando eu falo líder, não estou falando somente do líder maior da igreja. Mas todos aqueles que atuam como liderança, seja em departamentos, seja em ministérios, seja como pai, seja como mãe. Do ponto de vista bíblico, o líder cristão, ele tem duas chamadas. Diga por favor, duas chamadas. A primeira, ele é chamado a crer. E a segunda chamada, ele é chamado a servir. Você pode dizer isso, diga, eu fui chamado para crer. E eu fui chamado para servir. Então, observe que a primeira coisa que é preciso rever, é que nós não fomos chamados primeiro para servir. Primeiro nós fomos chamados para crer. E aí quando você pensa em ser chamado para crer, você não está apenas falando de ser chamado para acreditar, confiar, entregar a vida ao Senhor. Não. Você está falando também de ser chamado para se relacionar. Então, antes de você ser chamado para servir ao rei do reino, você foi chamado para se relacionar com o rei deste reino. Porque nada é pior do que alguém que no exercício e na tentativa de salvar os outros, no próprio exercício do seu ministério, ele se perder. Eu digo de novo, nada é pior para alguém do que no exercício do seu ministério e na tentativa de salvar os outros, você se perder. Então, antes de eu ser chamado para trabalhar para o rei, eu sou chamado para me relacionar com o rei. De que adianta trabalhar para o rei e não conhecer o rei? De que adianta trabalhar para o rei e não desenvolver um relacionamento com o rei? Tem gente que é bom de trabalho, mas é péssimo de coração. Tem gente que é bom de serviço, mas é péssimo em se relacionar com o pai. Lembra do filho mais velho? Daquela parábola em que Jesus, ele conta que nós chamamos de a parábola do filho pródigo. O filho mais velho, ele volta do campo. Ele estava no campo fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando para quem? Para o pai. Quando ele chega na casa, está tendo festa. Primeiro, tem festa e o filho não está sabendo que tem festa. Por que será que o pai não contou para o filho mais velho que tinha festa? E a razão da festa? Porque o pai sabia o perfil do filho mais velho. E que ele, por certo, atrapalharia a festa. Agora, perceba que quem é que dá informação do que estava acontecendo na casa para o filho mais velho? O servo. O servo sabia mais da agenda do pai do que o próprio filho mais velho. Ele trabalha, mas não conhece a agenda do pai. Ele trabalha para o pai, mas não sabe o que o pai está fazendo em casa. Ele trabalha para o pai, mas não conhece o que o pai está realizando na sua própria casa. De que adianta trabalhar para o pai e não conhecer a agenda do pai? De que adianta trabalhar para o pai e não conhecer o coração do seu pai? Por isso, Deus nos traz aqui esta tarde para dizer, antes de ser chamado para o serviço, você foi chamado para mim. Aleluia! Quantos querem atender este chamado nesta tarde? Eu primeiro fui chamado para Deus. A Deus, para me relacionar com Deus, para que então depois eu possa, então, servi-lo em seu trabalho. Deixa eu fazer, reduzir aqui o ritmo, para nós refletirmos, ainda que de forma rápida. Existe um livro, e eu quero até indicar para vocês, o pastor americano chamado John Piper. O livro é, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Neste livro, ele trata justamente sobre isso, de exercermos o ministério, não como profissionais, mas como servos de Deus. E eu quero que você repita, e eu gostaria que você fizesse um esforço para você repetir mesmo, enfaticamente, para você gravar e entender o que nós estamos tentando propor aqui. Ele diz o seguinte, repita comigo, os profissionais não possuem uma mentalidade de profeta. Diga-se, a mentalidade do profissional não é a do escravo de Cristo. Diga-se, o profissionalismo, em nada, se iguala ao ministério cristão. Diga, quanto mais profissionais nós formos, mais rastros de morte deixaremos, por onde passarmos. Diga-se, o profissional não conhece o que é tornar-se uma criança. Diga, não existe compassividade profissional. Diga, não existe fervor profissional. Diga, fervor é coisa de quem é servo. Aleluia. Então, na verdade, nós precisamos rever, como é que nós estamos exercendo o nosso ministério. E eu trago aqui um destaque ao que ele diz, que quanto mais profissionais nós formos, quem está me ouvindo, diga amém. Quanto mais profissionais nós formos, mais rastros de morte nós deixaremos. Grande parte, escute o que eu estou dizendo. Grande parte, dos escândalos que hoje nós vemos, dentro do círculo chamado evangélico, se dá justamente pelo abandono de um padrão de liderança serviçal. Mas por um padrão de liderança que é servido. E não que serve. E aí é um ponto que, para nós que trabalhamos com a igreja, para você que trabalha com liderança de igreja, é aquilo que Jesus falou. É lícito. E a palavra lícito aqui é... É normal. É possível. É certo que venha o escândalo. Mas olha o que Jesus diz. Mas, ai, por quem vier. Dá para você pensar nisso? Ele diz, é lícito que venha. Mas, ai, por quem vier. Aí Jesus acrescenta algo que me deixa assustado. Porque ele diz assim, lhe seria melhor... Eu vou até beber água aqui. Lhe seria melhor... Amarrar uma pedra ao pescoço... E se lançar... Ao mar. Você tem noção do que Jesus está dizendo aqui? Ele está literalmente dizendo... É melhor ser suicida... Do que ser promotor de escândalo. É a única vez que você vê Jesus dizendo... Que o suicídio vale a pena. Ele diz... Entre ser suicida... E promotor de escândalo... Escolha ser suicida. Porque o preço será menor. Então, por isso, é preciso rever... O que de fato a Bíblia nos ensina sobre padrão de liderança cristã como ministério. E aí, Paulo... No texto que nós lemos... Ele vai nos mostrar... Qual é esse padrão? E aí, ele apresenta os líderes cristãos como ministros de Cristo. Você pode dizer isso? Diga... Ministros de Cristo. Agora, aqui Paulo está usando... Primeiro, três linguagens. Primeiro, ele usa a linguagem da agricultura. Depois, ele usa a expressão servos. E depois, ele diz... Que nós temos que ser vistos como servos de Cristo. Quando Paulo... Ele usa a linguagem da agricultura. Do que que ele quer falar? Lembra quando Paulo mesmo... Escrevendo a Timóteo... Ele diz... Sobre lavoura de Deus... Edifício de Deus... E atleta. Grave isso. Ele fala de três linguagens. Atleta, lavoura e edifício de Deus. Independente do atleta ganhar ou não... Uma corrida. A gente aplaude, por exemplo, o fato... De um atleta conseguir correr dez quilômetros. Ele não chegou em primeiro. Mas ele foi até o final. A gente aplaude. A gente elogia. Mas... Quem é que estava com o atleta... Quando ele treinava... À noite... De madrugada... Debaixo de sol... Debaixo de chuva... Quase ninguém... Ou ninguém... Mas no dia da apresentação... Todos estavam lá... Aplaudindo o atleta. Aí Paulo ainda fala da lavoura. Por exemplo... Quando você come um tomate... Você nem sempre se preocupa... Ou quase nunca se preocupa... Em saber quem foi que plantou. Você não come o tomate dizendo... Quem será que plantou isso aqui? Qual é o nome dessa pessoa? Não. Porque a gente come do fruto de pessoas que trabalham... No anonimato. Aí Paulo diz que nós somos lavoura de Deus. Mas Paulo diz também que nós somos edifício de Deus. Eu estou tentando terminar de construir minha casa. E eu me lembro que no início da construção da minha casa... Ô fase difícil. Você coloca dinheiro... E não vê para onde está indo o dinheiro. O pedreiro diz... Compra 30 sacos de cimento. Aí você vai tentar ver onde está indo o cimento... E você não vê porque está indo dentro do buraco. E tem dia que você não vê nem o pedreiro. Você fala que o pedreiro não veio trabalhar hoje. Não é? É porque até ele está dentro do buraco trabalhando. Porque quem edifica, trabalha onde não é visto. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo... Quem é ministro de Cristo... Tem que saber trabalhar onde não é visto. Onde não é aplaudido. Onde é esquecido. Ô glória a Deus! É por isso que nós precisamos reavaliar... O que pensamos de liderança cristã. Porque a honra do ministério... Grave isso. A honra do ministério... Não está em... No fato de quantos... Ou para quantos falamos. Ou lugar onde estamos. Não. Pelo contrário. A honra do ministério está... No fato de quem nos chamou. Quer ver? Lembra do profeta... Jeremias... Ezequiel... E Daniel... Praticamente contemporâneos. Com uma diferença. Não perca isso aqui não. Jeremias profetizava... Aos miseráveis. Ezequiel profetizava... Aos oficiais do templo. Porque ele tinha sido sacerdote. Porque ele tinha sido sacerdote. E enquanto isso... Daniel profetizava... Aos do palácio. Cá entre nós... Quem é que estava sendo honrado ali? Dentro da visão atual? Daniel? Porque está no palácio. E quem é que estava na prova? Jeremias profetizando aos miseráveis? E é capaz de alguém chegar nele ainda e dizer assim... Fique em paz Jeremias. Deus ainda vai te honrar na terra. Deus ainda vai te tirar daqui. Ainda chama de Lodebar. E vai te colocar no lugar de Daniel. Nem que para isso ele tire Daniel de lá. Sabe o que Jeremias diria? Você chegou atrasado. Porque quando Deus me chamou... Ele disse que antes... Que me formasse... Eu já era escolhido dele. E a honra... Não está para quantos eu falo. Onde eu falo. Mas em quem me chamou. Em quem me colocou. No nome de quem eu posso falar. Quantos recebem essa palavra. Adore ao Senhor nesta tarde. Então... É preciso rever... O nosso critério de avaliação. Paulo está dizendo... Sejam capazes... De trabalhar... Onde você não é visto. Onde você não é aplaudido. Onde você não é ovacionado. Onde você não é elogiado. Só que mais do que isso. Quem está me ouvindo diga amém. Paulo ainda diz... Que os homens... Você pode dizer isso? Diga... Que os homens... Nos considerem... Como despenseiros... Dos mistérios de Deus. Olha isso. Que os homens... Nos considerem... O que que Paulo está dizendo aqui? Que os homens... Nos vejam... Como despenseiros. O que que é despenseiros aqui? Aqueles que atuam na dispensa. Aqueles que tem acesso a dispensa. Aqueles que tem acesso... Aonde se guarda o alimento. Para preparar... Para outros comerem. O que é isso? Serviço. Quer ver que é isso mesmo? Todos estão assentados. Só eu que estou em pé. Exceto o nosso irmão que está trabalhando aqui... Na filmagem. Quando você vai a um restaurante... E você vai ser servido... Pelo garçom. Garçom trabalha em que posição? Sentado ou em pé? E quem é servido fica como? Então quem é servo? Quem fica em pé ou quem fica sentado? Então quem prega é o que? Servo ao Senhor. Então pastor é o que? Servo ao Senhor. Então líder é o que? Servo ao Senhor. Então é isso. Você quando fala ao povo que você lidera... Você não é senhor dele. Você é servo dele. Você trabalha para ele. Quer ver que é verdade? A gente se torna escravo desse negócio. Quer ver? Com todo o respeito, pastor Cláudio. Que eu tenho pelo senhor. O senhor só vem à igreja quando o senhor quer? Já teve dia do senhor vir sem querer vir? Esse meu Deus é muito sincero, né? Membro não. Membro tem o direito. Ele chega tarde em casa e diz assim... Hoje é culto? É. Deixa eu ver. Não vou não. Imagina o pastor falar isso. Chega tarde assim... É, hoje... Hoje não. Hoje eu vou para o shopping. Vou passear. Liderança tem essa prerrogativa? Ele vem sem querer vir. Ele faz sem querer fazer. Ele fala querendo ficar quieto. Fica quieto querendo falar. Sorri querendo chorar. Chora querendo sorrir, meu irmão. Porque é escravo. É servo. Você como liderança cristã, você não é senhor da igreja e nem do seu departamento que você trabalha. Você é servo. E nada mais. Que bom que ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas, né? Então, é preciso avaliarmos o que queremos dizer com liderança espiritual. Paulo diz que os homens nos considerem. O que que seria que os homens nos considerem? Que os homens nos vejam. Agora, como é que os homens podem nos ver, se nós não nos comportamos como tal? Deixa eu dizer de novo. Que os homens nos vejam como servos. Mas como é que eles verão que somos servos, se nós não nos comportamos como tais? Quer ver? Eu vou te contar um fato, para tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Um dia eu estava em casa, um sábado à tarde, e a televisão estava ligada. Estava lá passando um programa, um sábado à tarde, como este. Um programa em que vão alguns cantores evangélicos. Não vou dizer o nome. Vocês já sabem. E naquele dia foi uma cantora evangélica. Preste muita atenção nisso. Eu falei, deixa eu ouvir essa cantora. Aí, comecei a observar. Ela cantou, 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 cantou. Daqui a pouco tinha um grupinho de bailarina. Criancinhas dançando atrás dela. Quando ela terminou de cantar, As crianças estavam chorando. E eu achei aquilo interessante. Chorando, mas chorando, chorando. Aí o apresentador perguntou para uma delas. Por que vocês estão chorando? Aí a liderzinha delas falou assim. Não, porque nós amamos ela. Nós. Admiramos o trabalho dela. Olha a carinha da cantora. Hum. Que lindo. Eu acho isso lindo. Aí minha esposa falou assim. Elias, semana passada quem esteve aí foi a Anitta. A funkeira. Falei, qual foi o comportamento dessas meninas? Choraram também. E choraram por quê? Porque admiro o trabalho dela. Agora, olha só. Na mente das crianças, qual a diferença entre a crente e a funkeira? Nenhuma. A responsabilidade de mudar isso era de quem? Da cantora? Evangélica? De se posicionar e dizer. E se não é o papel de um ministério? Levar pessoas a me admirar. Mas o papel de um ministério é levar vocês a Cristo. Aí a gente se pergunta, pastor Cláudio, por que Deus não faz milagre? Como fazia na época de Paulo. Paulo? Ora, Paulo levantava um paralítico e queria um ovacionado como Deus. Ele dizia, eu não sou Deus. Hoje a pessoa só porque canta afinado, ela já se coloca em posição de Deus. Imagina se levantar um paralítico. Então, Deus tranca a mão mesmo. O que se precisa é de ministério que entenda que isso é serviço e nada mais. Nós somos despenseiros dos mistérios dos mistérios de Deus. E que mistério é esse? Que mistério é esse? Se não o evangelho, diga eu sou. Não, com voz de quem de fato é, diga eu sou. Servo, despenseiro dos mistérios de Deus. Agora, que mistério é esse não? O evangelho. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa que está queimando no meu coração. Por que que nós sofremos tanto? E por que devemos sofrer tanto? Quando Paulo escreve a segunda carta aos coríntios, no capítulo 4, verso 7, o que que ele diz? Temos, porém, este tesouro escondido dentro de vasos de barro. Por que Paulo escreve esta carta? Eu confesso aos senhores e às senhoras, e eu confesso o meu pecado, que eu preguei esse texto muitas vezes errado. Porque eu sempre disse, esse tesouro é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não seja um tesouro. Claro que ele é. Mas aqui o texto não fala do Espírito Santo. Tanto que Paulo, ele é claro. Ele diz, temos, porém, este, não é um, é este, é específico. Este tesouro. De que tesouro ele está falando? É só ler o verso 4, nos quais o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venham ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Aí no verso 7 ele diz, quanto a nós, temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O conhecimento da verdade. Aonde? Dentro de vasos de barro. Agora, por que Paulo fala isso? Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, para quê? E esse problema já é antigo. Porque tinha um grupinho, que entrou na igreja, na ausência de Paulo, com cartas, cartas. E eles aí diziam, nós temos carta, que nos autorizam a fazer isso. E Paulo, é por isso que Paulo fala assim, vocês são a minha carta. Paulo está dizendo, vocês são a prova do meu ministério. Porque o que eles questionavam? A autoridade do ministério de Paulo. E olha só como isso é antigo. Qual era a base da acusação? Eles diziam assim, Paulo não é de Deus. Por quê? Vive sofrendo, ó, sem dinheiro, doente, vive sendo apedrejado, vive sendo preso, ultrajado, rejeitado. Deus não pode ser na vida de um homem que sofre tanto assim. Aí vem Paulo e diz, temos, porém, este tesouro escondido dentro de vasos de barro. Por que Paulo escreve isso? Ele escreve para uma igreja que sabe o que ele está querendo dizer. Porque era uma prática comum da época. Não perca isso aqui não. Qual era a prática comum da época? Quando alguém tinha ouro, que não precisava usar naquele momento, o que eles faziam? Eles derretiam o ouro, colocava dentro de vasos de barro, pegava aquele vaso com o ouro dentro, derretido, ia para o deserto, cavava um buraco, escondia, tapava e voltava. Passado um tempo, precisava do ouro. O que ele fazia? Ia lá de novo, cavava o buraco, pegava o vaso. Só que o tempo passou e o ouro que está por dentro endureceu junto com o vaso. Para tirar o ouro tem que fazer o que com o vaso? Quebrar. Quebrava e tirava o ouro. Paulo está dizendo, sabe por que eu sofro? Porque todo dia Deus me quebra. E ele me quebra para revelar o tesouro que está dentro de mim para que vocês conheçam a verdade dos mistérios de Deus. Ou seja, por que que o ministro sofre? Por que que uma liderança cristã sofre? Sofre. Justamente porque você está sendo quebrado por Deus para ele revelar tesouros que ele plantou dentro de você. Quem recebe a palavra adore ao Senhor nesta tarde. O glória O glória O glória O glória O glória O glória Diga bem forte Eu Eu Não fui chamado Para o sucesso Eu fui chamado Para a fidelidade O glória O glória nos moldes desta terra não aquilo que é o ministério porque, olha que beleza como se o sucesso fosse o alvo maior de um ministério, não o alvo maior de um ministério é o serviço e a fidelidade no servir grave isso você não foi chamado para o sucesso você foi chamado para ser fiel porque senão, gente os profetas do antigo testamento estão perdidos como é que Jeremias terminou? hoje Israel o honra como profeta, hoje mas quando ele morreu ele era chamado de que? lunático louco como é que Paulo terminou cabeça para um lado e corpo para o outro a gente honra Paulo mas e a geração dele? terminou sozinho clamando pela visita pela visita de Timóteo vem de pressa quando ele diz vem de pressa é necessidade afetiva traz a capa que eu deixei em trode necessidade física traga traga os livros pastor eu fico impressionado Paulo sabe que vai morrer ele sabe que não vai sair dali vivo mas ele diz traga os livros ele quer terminar a vida lendo oh glória a Deus e ele diz porque quando ele diz traga os livros necessidade intelectual mas ele diz também e traga os pergaminhos a bíblia necessidade espiritual mas ele está dizendo para o seu filho na fé vem logo todos me abandonaram todos me deixaram se for analisar dentro de um padrão de liderança atual Paulo é um fracassado como é que Jesus terminou? é pastor Jesus terminou ressuscitado mas todos acreditaram que ele ressuscitou? para a maioria Jesus terminou como? crucificado então o padrão não é sucesso o padrão é fidelidade oh glória a Deus você foi chamado para ser fiel e que nós sejamos encontrados fiéis servindo trabalhando trabalhando onde ninguém vê mas aquele que te chamou ele conhece o seu trabalho e a seu tempo te recompensará quem recebe a palavra se coloque em pé adorando ao Senhor é preciso que nós reavaliemos o que é ministério ministério diga ministério é serviço tanto que eu acho isso interessante na verdade Deus não dá igreja para pastores Deus dá pastores à igreja porque a igreja é dele ele não dá para ninguém meu irmão o texto não diz a igreja do anjo não é o anjo da igreja que a igreja não é do pastor o pastor que é da igreja ele não diz eu vou dar um presente para o pastor não ele diz eu vou dar um presente para a igreja e esse presente é o pastor aleluia era para dar glória a Deus era para dar glória a Deus mesmo e eu acho lindo pastor porque João vê Jesus andando no meio dos sete castaçais de ouro e ele diz que ele via ele andando no meio dos sete castaçais de ouro e na palma da sua mão ele tinha sete estrelas e ele anda no meio dos sete castaçais de ouro com as sete estrelas na mão quem são os sete castaçais? a igreja e quem são as sete estrelas? os pastores e por que ele anda com os pastores nas mãos? primeiro porque os pastores são dele ele que comanda e ele anda dizendo assim ó o problema está aqui está vendo? resolva o problema assim aplique esse remédio nessa dosagem e ele vai detectei outra e ele vai apresentando por que? porque nós somos servos nós não trabalhamos para nós nós trabalhamos para Deus e para a sua igreja você não é dono do lugar onde você está você foi colocado é Deus quem te colocou e ele faz de você aquilo que ele deseja somos servos e nada mais você crê nisso? então vamos orar Senhor Deus em nome de Jesus o teu filho nós nos colocamos em oração em tua presença mais uma vez eu quero te honrar por este momento tão especial e a minha oração é para que o teu espírito aplique esta palavra aos nossos corações leva-nos ó Deus a compreendermos pela tua palavra Nazo a a a Obrigado.